o salve salve rapaziada firmeza zeleste aqui trazendo mais uma partidinha de br para vocês uma pinha de boscada já gostaria de pedir o like se não gostou pode dar dislike se não for inscrito se inscreva galera é nóis e vamos que vamos ver um carro ali na frente galera foi pegar ele porém eu vou passar antes aqui nesse galpão aqui na minha frente e para tentar me armar porque se cair alguém aqui né como eu abri o paraquedas baixo pode ser que caia a gente aqui depois que eu esteja lá dentro então eu vou passar no galpão para ver se eu acho alguma arma para para me defender de qualquer ameaça desses indivíduos pega logo tudo tem esse silenciador aqui mas a l85 muito lerda ripfire dela e o recarregamento vou pegar pegar só para não deixar trocar essa mochila aqui para o carro chegando aqui no carro galera vou marcar a base militar ali e vou lutear as duas bases e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Um kit médico Pegar essa munição Arma de supply Vai saber né Arminha Apesar que eu não gosto dessa arma Mas melhor isso do que Essa Magnum velha Aí ó Já chamou a melhor Vou deixar ela Pegar esse Mi 4 O capacete aqui é melhor galera Ele chama bastante atenção Porém ele é bugado Às vezes você toma um teco Ele tanca mais tiro Mais tiro do que o próprio Capacete nível 5 Galera aí já fez teste Já foi comprovado Então A gente tem que usar o que é de melhor Vou lá pra outra Pra outra base E vou terminar de me lutear lá Aí eu já volto com vocês Chegou logo derrubando Silenciador velho Mais mira Importante galera Mesmo que você já tenha mira Ó Silenciador 5, 5, 6 Mesmo que você já tenha mira Pegue Não deixe pra ninguém galera Porque Pode fazer a diferença aí Pro cara Te matar de longe ou não Linha de AK Binóculos Estamos no centro do círculo Galera Eu não gosto de jogar assim Eu vou terminar de lutear aqui E vou meter o pé Pra beirada do círculo E vou vir voltando Se inscreva aí no canal Dos meus amigos aí galera Quem não for inscrito Tá na descrição É No canal do All Dog aí tem Tem live de segunda a sexta A partir das 8h30 Tem dia que é 8h30 8h40 Tem dia que é 9h30 10h E assim por diante Ó Já chamam A nova TRG Falaram que é a nova TRG aí E ela Ela aceita esse Supressor 556 Aqui Vou armar essa mina aqui galera Pra Se um indivíduo entrar aqui direto Ele já Já vai pro céu rapidinho Ou não né Pegar esse supressor Pra não deixar Gente tá de boa De lute Tamo tranquilo Só falta um colete Agora Agora galera Nossa quase não sai Vai ser MX aqui Não vou usar Mas também não vou deixar Metei o pé Vamos lá pra 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 onde eu costumo lutear Tamo aqui de boa Na beira do círculo O círculo abriu pra esse lado aqui Como vocês puderam ver E Vamos luteando aqui de boa Tomara que não venha ninguém pra cá Já que o avião soltou a gente Muito longe daqui A chance de vir a gente pra cá É muito Muito Pouca Não é pouca não galera Eu falando aqui Escutei um carro desligando Vou tentar subir logo Pra cobertura Pra Tentar ficar na vantagem Contra esse Esse cara aí Três minutos Pro círculo ficar restrito Olha ele ali O carro tá ali na casa Ele tá lá dentro galera Tá parado no carro Tem outro aqui embaixo Tem outro aqui embaixo galera Tem outro aqui Tem outro aqui Vou dar uma marcada aqui, porque aqui a gente tem vantagem, mas por outro lado a gente tem a desvantagem que os caras estão em dois ou em três, porque aquela porta ali não estava aberta e tinha um dentro do carro e outra aqui, então eu não sei se tem dois ou três, galera. Tem que prestar bem atenção aqui, morreram vinte e nove, eu e mais vinte e quatro. Ó, vamos sair. Tentar achar esse outro maluco. Nossa, que sorte, o cara já está ali em cima. Pelo amor, pulou, olha lá. Essa arminha aqui é show galera, silenciada, nossa, é a nova TRG. Vou tirar o corpo desse maluco aí e meter o pé porque o círculo atualizou e a gente está fora. Olha, valeu a pena já. Coletão. Vamos que vamos. 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 passei lá naquelas casas, não tinha muita coisa estamos fora do círculo, o círculo já atualizou e vamos que vamos chegar mais próximo aí do círculo e torcer pra ninguém tá campeirando aí quem chega depois né galera ó o tiroteio tá comendo solto vou tentar vir aqui pra baixo marcar vou ficar nessas moitas aqui galera marcando um pouco tem aí mais 5 se os caras se matarem vai morrer mais um agora olha os caras andando com o carro pra atropelar dois minutos, o círculo vai atualizar vou fazer um 10 aqui galera, vou tentar sair na hora certa deixa eu ver, estamos pertinho, dá pra correr mais ou menos uns 30 segundos faltando ó o supply outro cara andando com a caminhonete caminhonete não, achei 5 fica aqui de boa a gente tá bem camuflado vamos chamar atenção desses caras não deixa esses caras se matar vou dar uma avançadinha vou dar uma avançadinha tem um cara lá de baixo atirando no maluco do supply vou correr agora galera porque atenção tá neles trocando tiro com o outro essa é a hora galera melhor hora impossível tá neles né tá neles tên 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 Ah, valeu galera, é nóis, tamo junto, chegamos no terceiro, tá bom, se inscreve, compartilha, valeu!